O que significa 99 mais? Vem cá que a Tati explica! Algumas pessoas me perguntam o que é esse 99 mais que tem aqui nesse sininho no seu perfil principal. Esse 99 mais ele é composto por todas as suas notificações que você tem no aplicativo do Quai. Composto pelas curtidas, comentários, compartilhamentos que você recebe no seu conteúdo, pessoas pedindo para você criar novos conteúdos, pessoas te seguindo, o Quai te notificando de evento, de exposição, vídeo popular, também é de pessoas pedindo para você duetar com elas e também é composto pelas mensagens que tem no bate-papo do Quai. Ou seja, nesse sininho ficam todas as notificações suas em relação ao aplicativo do Quai. Para você zerar essas notificações, vai ter que clicar no sininho, clicar em notificações, as notificações vão sumir e depois você vai clicar no bate-papo e vai ter que olhar uma por uma das mensagens para poder sair esse 99 mais. E aí